E aí pessoal, acabando de aprontar o sarapaté, o olfato dos poriquinhos, os pés aí acabando de pelar, acabemos agora. Aqui estão os pés, o sarapatel. Aqui está o olfato, o bucho, o bucho e o bucho, o outro já foi, já foi entregue. É isso aí pessoal, valeu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, valeu.